Chego em casa Um brinquedo Quero apenas esquecer Vou procurar mudar Nunca foi assim Esta noite eu quero só amar Vou procurar mudar Não confundi Os problemas em você Hoje eu só quero amar Você guarda os seus abraços Pra me receber Os seus olhos dizem coisas Que eu nunca entendi Eu quero amar Vou procurar mudar Não confundi Os problemas de você Hoje eu só quero amar Mas Hoje eu quero mais Ter você em mim Me deixa ficar Porém Esta noite Esta noite eu quero só Amar 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 Vou procurar mudar Não confundi Os problemas de você Hoje eu só quero Tchau Tchau Tchau